Um homem em surto, depois do uso de drogas ou, de repente, ingeriu ali bebida alcoólica, provocou um acidente na cidade de Franca. Ele estava sem CNH. A imagem que você vai ver aí, ele quebrando, ele bate a cabeça na viatura do vidro. Olha o que ele está fazendo, está vendo? Completamente maluco, olha lá. Quer ver só? Vai quebrar, olha. Presta atenção. Olha isso, olha isso o que ele faz. O cara começa a se debater e, de repente, ele bate com a cabeça no vidro da viatura e se joga. É impressionante essa imagem que a gente mostra aí, né? Olha aí, os policiais param, socorrem o cara, porque tem que socorrer, né? Ele sai pulando da viatura. Que coisa mais impressionante, né, gente? O cara não se contém nem dentro da viatura, bate cabeça e depois simplesmente se joga da viatura em movimento. O nosso repórter Guilherme Gonçalves acompanhou esse caso, a gente traz para você. Põe no ar. Avenida Doutor Abraão Brickman, na zona norte de Franca, aqui trânsito intenso, várias viaturas da Polícia Militar ainda continuam no local, até porque sobre o pontilhão do Parque Vicente Leporaz, que passa aí sobre a rodovia Cândido Portinari, está essa viatura aqui da Polícia Militar com um dos vidros do porta-malas quebrado. O que aconteceu? Um homem, em surto, inclusive a gente tem imagens dele no momento em que a polícia chegou aqui para conter esse rapaz, esse homem de 35 anos, ele se envolveu em um acidente de trânsito, bateu em uma moto e essa moto atingiu um outro veículo na lateral. Com o impacto aí, o motociclista ficou com ferimentos leves e esse homem, que estava transtornado em surto, segundo a polícia, a suspeita que ele possa ter ingerido ou bebida alcoólica ou então algum entorpecente, esse homem, ele acabou correndo, tentando fugir e quando foi abordado pela Polícia Militar, soube que ia ser levado para a delegacia e nesse momento ele teve um outro surto e acabou quebrando com a cabeça aqui o vidro dessa viatura da PM. O local continua isolado, uma faixa interditada, até porque vai ser feita a perícia aqui no local. Esse homem foi socorrido, levado para a UPA, já passou por atendimento, o médico e será liberado. Ele não tem carteira de habilitação, será multado por conta disso e também vai responder aí pelo acidente que provocou e por dano ao patrimônio público, já que quebrou o vidro dessa viatura da Polícia Militar. Eu estava na moto e veio um rapaz de carro atrás, acho que um gol, parece, e veio e bateu na traseira da minha moto e me jogou em cima do outro carro que estava na frente. Um susto ali na hora? Muito susto mesmo. Só que graças a Deus eu não machuquei, foi só um susto mesmo. E foi só danos na moto mesmo, porque a moto estragou muito, mas graças a Deus eu estou bem. O indivíduo havia acabado de se envolver em um acidente de trânsito, a viatura estava no patrulhamento preventivo e deparou com a situação. Durante a elaboração, verificou-se que esse indivíduo estava muito alterado, ou por uso de entorpecente ou álcool. Verificou-se também que tratava-se de um condutor não habilitado. Diante das circunstâncias do estado, do visível estado de embriaguez alterado por ingerir entorpecente, o de uso do entorpecente, esse indivíduo estava sendo conduzido até o CPJ, para a devida apresentação até a autoridade policial, delegado de polícia. Durante a condução aqui pela Avenida Bão Brícima, esse indivíduo alterou muito, teve que ser algemado, e mesmo sendo algemado após a viatura rodar alguns metros, após essa primeira parada, esse indivíduo conseguiu, com a cabeça dele, com o crânio dele, quebrar o vidro traseiro do guarda-preso. E chegou mesmo até a pular na via, tentando a fuga. O indivíduo foi contido pelos policiais, que de imediato acionaram o SAMU, ele foi conduzido até a Upanita, dentro da viatura do SAMU ele ainda tentou fuga, estava muito alterado, e para salvaguardar a própria integridade física dele, a integridade física dos socorristas, os socorristas tiveram que conter esse indivíduo junto à maca com várias faixas, com várias bandagens de faixa. E ele agora está sendo atendido pela Upanita. Agora, tenente, aqui um prejuízo para a polícia militar, mas o local foi interditado, vai passar por perícia e esse rapaz vai ser autuado, né? Sim, ele vai ser apresentado no CPJ pelo crime de trânsito e também pelo crime de dano ao patrimônio público que ele causou. Infelizmente, quem perde é a comunidade, porque é uma viatura que, mesmo sendo rápida a manutenção dela, ela fica fora do policiamento até ter esse dano aí saneado. Pois é, né? Você viu que maluco o cara, gente? Completamente alterado, né? E fica nervoso dentro ali daquele compartimento onde leva essas pessoas para a delegacia e começa a bater violentamente a cabeça nesse vidro traseiro. Olha aí, ó. Uma, duas, três... Aí ele vai na quarta vez, olha lá. O que ele faz? Na quarta vez ele consegue, só que ele projeta o corpo depois de ter quebrado o vidro para fora e se joga no chão com tudo, né? Bate a cabeça ainda no chão e fica lá, completamente maluco, né? Ou alterado, né? Maluco não seria o termo, seria mais alterado mesmo, porque se ele está sob efeito de ou droga ou de bebida alcoólica, o cara não está em sã consciência, ele faz qualquer coisa mesmo. Olha isso. E aí depois no socorro ainda deu trabalho para as pessoas que estavam socorrendo ele, ainda deu trabalho. O duro é isso, né? A viatura fica abaixada até conseguir consertar tudo isso, certamente é um prejuízo para a população. Mas quem vai pagar isso? Ah, ele vai ter que pagar, né? Certamente vai ter que arrumar algum jeito de pagar o Estado, porque isso é dano ao patrimônio.